Olá pessoal, Paulo Oliveira aqui, seguindo essa série de vídeos do Paulo Oliveira Responde. Estou aqui respondendo as principais dúvidas para você que tem dúvida de abertura de empresa, tem dúvida na sua gestão financeira, você tem a oportunidade de enviar o seu contato para a gente. E eu estou aqui hoje com a pergunta do Ivan Nogueira, que é a seguinte. Possuo uma empresa no Simples Nacional e pretendo abrir uma outra microempresa, com mais três sócios. A dúvida dele é a seguinte, posso abrir essa empresa e também posso optar pelo Simples Nacional? Na verdade, são duas perguntas em uma só. Primeiramente, obrigado Ivan pela sua participação, é muito importante sua participação aqui no canal e parabéns por estar empreendendo e buscando outras alternativas de negócio. Com relação à sua pergunta, Ivan, a primeira resposta é sim e a segunda também é sim. Você pode abrir uma outra empresa, mesmo possuindo uma empresa que está no Simples Nacional. E com relação à sua dúvida de se você pode optar também por essa nova empresa, pelo regime do Simples Nacional, você também pode fazer. Porém, é importante você considerar alguns fatores, inclusive avaliar também a questão dos seus sócios nessa nova empresa. Por quê? Porque existe uma regra que diz o seguinte, quando você possui uma empresa que está no Simples Nacional e possui participação nesse capital, se você possuir uma outra empresa, é necessário que você faça uma soma de todos os faturamentos dessas empresas que você está como sócio para fins de enquadramento no Simples Nacional. Para ficar mais claro, eu vou exemplificar da seguinte forma, suponhamos que você tenha aí o faturamento de 2 milhões anuais dessa empresa que você já possui. Suponhamos que você fature 2 milhões e 900 nessa nova empresa, será necessário aí o desenquadramento de uma dessas empresas. Por quê? Porque você somado essas duas empresas, você ultrapassa esse valor de 4 milhões e 800, que é o limite para esse ano de 2018. Então, é importante que você venha considerar não só a sua situação, e também avaliar a questão dos seus sócios. Se eles possuem outras empresas no nome dele, para que você venha poder aí saber se você poderá ou não enquadrar essa sua nova empresa, esse novo empreendimento no Simples Nacional. Então, Ivan, fica aí respondida a sua pergunta, você pode abrir a sua empresa, mas fique atento para esse detalhe aí, e qualquer coisa você pode procurar a gente aqui da Preza Contabilidade para te ajudar, tá bom? Bem, está respondida aqui a pergunta do Ivan, e se você também tem uma dúvida, eu peço que você comente aqui, faça o seu comentário nesse vídeo, você pode enviar para a gente, para o nosso e-mail de contato, que é o contato.prezocontabil.com.br, pode enviar as suas dúvidas, eu estou recebendo o seu e-mail, analisando o seu e-mail, e se a sua dúvida for uma dúvida interessante, eu vou pegar essa sua dúvida e vou gravar aqui um vídeo especialmente para você, tá bom? Fica aqui, meu, muito obrigado pela sua atenção, e não esqueça também de curtir esse canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com a tua rede social, para que mais pessoas venham também participar conosco aqui desse canal, e tirar também as suas dúvidas com relação à sua gestão, com relação ao seu empreendedorismo e a sua gestão financeira no seu negócio, tá bom? Pessoal, muito obrigado, te encontro no próximo vídeo. Forte abraço e tchau, tchau.